Nós temos noticiado aqui no SBT Interior várias situações de incêndios em pontos de apoio de Rio Preto. Bom, a Prefeitura, por meio de uma parceria, anunciou que vai reformar e construir seis locais com uma nova proposta para evitar que esses incêndios continuem ocorrendo. Serão três novos pontos de apoio reformados e três que serão construídos no prazo de 120 dias. O prefeito Edinho assinou o contrato no valor de mais de um milhão de reais com duas empresas da cidade. Queremos cada vez uma cidade mais limpa e um lugar adequado para as pessoas colocarem o sofá velho, aquilo que não mais é utilizado pela família. Os novos modelos terão caçambas que possibilitam que todo material descartado não fique exposto, além de pontos de coleta de materiais recicláveis. O grande problema era a falta de infraestrutura. Nós estamos tentando criar essa infraestrutura para que não acumule galho. E não acumulando não tem fogo. Em 2016, a Prefeitura registrou 76 incêndios em pontos de apoio. No ano passado foram 16 e nesse ano até agora foram 10. Um deles nós mostramos aqui no SBT Interior. O corpo de bombeiros demorou mais de 12 horas para conter as chamas que se espalharam neste ponto de apoio na zona sul de Rio Preto. Nós voltamos ao local e a situação é a mesma. Montanhas enormes de galhos de árvores e muito entulho. Neste outro ponto de apoio, na zona norte de Rio Preto, a situação é essa. A grade de proteção está improvisada e qualquer pessoa pode entrar no ponto de apoio. Já no terreno ao lado, vários montes de entulho e ainda com crianças brincando bem próximo a eles. Uma grande quantidade de entulho está perdida no meio do terreno ao lado do ponto de apoio. E andar por aqui também é bem difícil, já que a calçada praticamente não existe. Para os moradores, uma medida precisa ser tomada para que a situação seja resolvida. No meu modo de pensar, eu acho que um ponto de apoio deveria ser bem afastado dos bairros.